Pronto, espirácea! Tô, Rony! Primeiro roubalhinho do dia, São Rony? Show de bola! Primeira jogada! É, primeiro arremesso! Você roubala? Não, vai pra lá o peixe Mais azedo, São Rony? Vou contar mesmo Hã? É, vou contar mesmo É, o peixe tá mais pro lado esquerdo aqui Aqui é o outro peixe O que se eu perdi, não é? Ui, perdi Eita porra! Viu? Foda! E aí ele, hein? E aí ele, hein? E aí ele, hein? Eita porra! Tá ali, tá ali Fodinho Calma garotinho Tu vê aqui, nós viemos aqui e já não tinha Não tinha Bom dia, moçada! Começamos, hein? Deve ser, né? Tá tudo ali Na segunda cheiradinha Não teve pra ele não, hein? É, garotinho Ah, garoto Que água, hein, Rony? Olha aí, ó É, já temos o primeiro pevão do dia Calma aí, garoto Olha aí, moçada Esse já é um pevinho melhor Cheiro de roubado logo de manhã Vai muito bem, hein? Fala, moçada Bom dia! Olha que lugar maravilhoso que estamos E, ó Que perfume, hein? Entendeu? Senhor, cheirou pela manhã Fala, Rony Roubal Dá teu valor aí, hein? Vamos lá, Rony Uhul Dá pra água, vai Ei, bota no viveiro, bota no viveiro Vou pôr no viveiro Vou pôr no viveiro Tem umas pedras aí, um drop Quando caiu do drop, ele bateu Ah, esse se pegou Mas não é roubalo, não É estranho Não, galo Não, xerelete Olha aí, moçada Na costeira é legal isso também, ó Diversificar o peixe, ó Xereletezinho Bom dia Vai, vamos lá Tô Vamo lá 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 Olha aí, moçada Mais um Show de bola, hein Logo cedinho Já chamam o cardume aqui de roubá-lo Demais Olha aí, moçada Não deu nem tempo, ó Olha, o Roney acabou de engatar um ali, ó Dublezão, rapaz Toda vez que eu cheiro ele, ele cai da minha mão É loucura, tá? É loucura, tá? Dublezão, seu Roney A gente tá colocando no viveiro, galera Vai bater uma foto bonita aí pra mostrar pra vocês Aí, ó É, seu Roney Não tem jeito Aqui ele cheirou o camarão e vai pro preço Só o pé, vão Esse aqui é o menor Olha aí, ó Dublez Pode passar lá? E aí, ó E aí, ó Não precisa nem falar nada, né Vou deixar em cena direto esse vídeo aqui Vai ser um vídeo sem cortes Opa Pé bom Esse é bom, tá? Chegou a dar uma tomada de linha na batida Ah, nem é tanto Porque a batida dele foi meio Meio caprichado Esse tomou o café da manhã, seu Roney É, mas é o melhorzinho, ó Peraí, peraí Vem cá Aí, ó Rapaz Peixarada, viu, Zerrone Peixarada, peixarada Peraí, eu vou te mostrar Olha aí, ó Aqui pro viveiro já tem as fotos A gente faz um vídeo soltando eles todos Galera, é um arremesso, um peixe Vou tentar pegar mais um pra fazer um Fazer um dublê e fazer um vídeo inteiro Vamos ver se o Roney não perde agora o dele Olha aí, ó Foi só falar Amor pra vida Mais dois Amor pra ela Pau no pôr Camarão de 5.5 Maior do dia, hein, seu Roney Maior do dia, caramba Maior do dia Vou ter que recuperar Sempre pequenininho, né Bom, eu quero lá Tem um cara jogou um aí, só que não disse Ah, fora, não é da vontade E aí, a coenção pescar, o peixe velho deu, cara O peixe que comeu assim, cuidataram, hein Uns 3 horas E não é loucura Tudo bem, né, cara No rio não consegui pegar um peixe de água doce, cara Assim, caindo, aí Não posso colocar o peixe como não Juninho é tentado, na Lagoa do Padeiro, uma vez ele pegou, acho que foi 9 seguidas, cara Uma até deu assim Tem um canto aqui que ele só joga lá Pegaram uma carta de 18 quilos Um camarão, já fez, né 18 quilos o Padeiro pegou E aí, ó, já fez, né E aí, ó E aí, ó, já fez, né E aí, ó, já fez, né E aí, ó, já fez, né Peixe demais! Peixe, peixe, peixe! Colocou o camarão com glitter, meu amigo Entra de tudo É, moçada Que manhã já Acho que ia ficar umas 8 e meia agora, Rony? Olha só que lugar a gente tá Vamos começar a soltar A devarada que a gente pegou Essa hora já Aí, ó Um vídeo já deu pra vocês Olha a roubalada que deu já, é 8 e pouco da manhã Olha que lugar lindo Espera aí Olha aí, Ronyzão Bom demais Saiu muito caixinho Já cedo Manda mais um aí, Rony Vamos soltar tudo Vamos tirar uma foto, Ronyzão Vamos tirar uma foto Vamos tirar uma foto com o dublezão Espera aí Aí, moçada Vamos terminar de soltar aqui, ó Boa, mano Boa Cara, isso Pegaram um bocado, né? Olha Aqui, ó Que água, hein, cara Que loucura Que loucura Mas só ensinar isso Coloca ali na ponta, cara Que eu não acertei o fio Não, né? Ah, é? Que cheiro Que cheiro Que cheiro